Eu nasci na Itália 31 anos atrás, numa cidade, ou melhor, um vilarejo de 1.200 habitantes, perdido no meio das montanhas, no norte-oeste da Itália, entre a França e a Suíça. O vilarejo tem 1.200 habitantes, mas na verdade agora tem 1.198, porque eu fui embora, moro no Brasil e minha irmã mora na Escócia. Então já perdeu dois habitantes, que é uma parte grande realmente desse vilarejo. E aconteceu que quando eu tinha 4 anos de idade, minha avó descobriu que na biblioteca na frente da minha casa tinha um curso de violoncello. Aí ela falou isso com a minha mãe e convenceu ela a me inscrever nesse curso. Eu não fazia a menor ideia de o que era um violoncello, e mais tarde descobri que nem minha avó fazia muita ideia de o que era. Aí eu fui na minha primeira aula e conheci uma pessoa muito importante que virou meu primeiro maestro de violoncello e, de alguma forma, virou meu pai musical e meu pai afetivo também. Eu lembro o momento que me deram o violoncello na mão, me deram o violoncello que era um quarto desse, desse tamanho. Aí eu apoiei a mão em cima desse violoncello e tentei tirar um som desse instrumento, mas não saiu nada mais que uma coisa meio rasgada. Mas a sensação de estar produzindo um som pela primeira vez na minha vida que não fosse da minha voz foi uma coisa incrível, e aí eu já caí na paixão total pela música e por esse instrumento. Aí eu voltei para casa com meu violoncello nas costas, assim, minha avó, quando viu o tamanho daquele instrumento, ficou horrorizada, já não queria mais que eu tocasse aquilo, mas já estava feito. E eu comecei a estudar, comecei a estudar e depois de vários meses de estudo, 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 eu aprendi a tocar esse aqui. A CIDADE NO BRASIL Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar na minha vida, e por coincidência foi a primeira música que Mozart escreveu na vida dele, quando eu tinha quatro anos de idade. Através da música eu comecei a conhecer pessoas muito interessantes. A gente foi fazer um curso de uma semana, um curso intensivo de violoncello, com um maestro bem velhinho e bem de velha escola, o pensamento dele era muito interessante. Ele não queria que nada fosse desperdiçado, nada, nem na música, nem na vida. E no quintal do lugar onde a gente estudava, tinha várias árvores de avelã. Ele nos obrigava a cada dia, a passar meia hora do dia, a colher avelã do chão. Ele ficava lá sentado, numa cadeirinha, com uma varinha de madeira, e se você começava a colher a avelã que tinha um furo com um bichinho dentro, ele, pam, dava a varinha no dedo. Ao mesmo tempo, quando a gente comia, ele colocava a comida no prato. Na verdade, você colocava a comida no prato. Se você colocava mais do que você conseguia comer, você automaticamente reencontrava o mesmo prato com o que tinha sobrado no jantar, e se você não comia isso no jantar, você encontrava isso no café da manhã. Era uma pessoa muito forte. Mas aí eu fui crescendo, e cheguei na minha adolescência. E quando eu tinha 14 anos, eu já tinha total vontade de ser músico. Eu falei, eu vou crescer, eu vou ser adulto, eu vou ser músico. Eu quero chegar aos 30 anos, viajando o mundo, tocando. E, ao mesmo tempo, eu comecei a cultivar uma índole muito rebelde. A 14 anos eu era insuportável, a minha adolescência foi punk mesmo. Eu gostava de música punk. A primeira música que eu toquei no violoncelo, que não fosse música erudita, era uma música punk que eu tirei de uma ficinha de uma banda independente da Itália. Ficava no quarto tocando música punk. E, aos 14 anos, também entrei no conservatório, que é exatamente o contrário desse mundo. O conservatório, todo mundo é igualzinho, todo mundo é muito careta, muito certinho, muito conservador, né? Imagina o conservatório na Itália. Aí eu sempre fui ovelha negra desse conservatório, porque eu gostava de tocar outras coisas. E eles não gostavam muito de mim, por isso. Aí eu comecei a formar a minha primeira banda. E, com a minha primeira banda, a gente tinha uma regra, que era a gente ensaia um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Não importa se era feriado, se era Natal, se era o Réveillon, o Ano Novo, tanto faz. Um dia sim, um dia não, a gente ia ensaiando. E, duas semanas antes do meu primeiro show com essa banda, o meu mestre de violoncelo, Marco, que eu tinha encontrado quando eu tinha quatro anos, morreu. Eu nunca consegui mostrar para ele o que eu tinha aprendido com ele, o que eu tinha feito com o meu instrumento e com o ensinamento dele, e como eu tinha transformado isso. Isso foi um marco, eu lembro daquele dia até agora. Depois disso, eu encontrei a música jazz. Aí meu punk virou um punk jazz. Eu comecei a ouvir John Coltrane, saxofonista, dia e noite, ininterrutamente, tanto é que eu acho que esgotei minhas horas de sax da vida, não aguento mais ouvir sax atualmente, não tem jeito. Mas esse lado do jazz me portou a experimentar várias coisas. Eu fui a um festival, um festival de jazz grande que tem na Itália, onde tem um curso, um curso era do Berklee College of Music, de Boston. Eu fui lá, toquei uma minha música para um professor, e ele me deu uma bolsa para ir estudar na Berklee. E aí, voilá, eu achava que a minha vida fosse toda já traçada, eu ia nos Estados Unidos estudar lá, teria feito coisas para lá e pronto. Se não fosse que um ano depois, eu estava com a minha banda inteira, essa banda dos ensaios, um dia sim, um dia não, estava num carro, e a polícia parou o nosso carro, e a gente no carro tinha substâncias que não eram exatamente legais, nada que fosse meu, nada que fosse meu, obviamente. Tinha a xixi nesse carro, e o policial não gostou, e a gente ficou preso. Eu e a minha banda ficamos presos todos, algemados, e fomos na cadeia. Eu passei três noites numa prisão em Turim. Foram as três noites mais longas da minha vida. E da janela daquela prisão, dava para ver só uma coisa, que por ironia, era na parede, com escrito esperança, gigantesco, arco-íris, assim, colorido. Aí eu entendi muito bem o conceito de liberdade, eu que queria ser rebelde e tal, eu tinha perdido toda a minha liberdade por um pouco de a xixi no carro. Aí eu saí de lá, e meu pai me explicou outro conceito muito importante, que é a responsabilidade. Falei, agora você vai pagar o custo do seu advogado. E me colocou a trabalhar numa fábrica de janela. Fiquei seis meses construindo janela em PVC. Mas aí eu falei, bom, eu vou ainda para os Estados Unidos, eu fui no consulado americano, fui tirar o meu visto, e negaram o meu visto, obviamente, porque minha ficha policial estava suja. Assim, minha vida, de repente, estava perdida, eu não sabia mais para onde ir. Aí eu decidi ir estudar em Barcelona. Eu fiquei um tempo na Espanha, estudei lá. Aí me casei, eu também, que achava que nunca ia me casar na minha vida, com 21 anos eu me casei. Aí voltei para a Itália. Quando voltei para a Itália, eu fiz outra banda. E aí começamos a tocar minhas músicas, comecei a botar minhas composições na roda. Só que o dinheiro que eu fazia tocando com a minha banda, tocando com a orquestra, não era suficiente para fazer nada. Aí eu comecei a fazer um monte de trabalho. Eu fui garçom em bar, eu fui garçom em restaurante, eu fui jardineiro, eu vendia tickets para ir na estação de esqui, esquiar. Fui pintor de paredes por muito tempo, pintava casas das pessoas, o que era muito divertente, mas não era o que eu queria fazer. E, em 2007, meu pai me obrigou a acabar o conservatório, porque eu tinha abandonado o conservatório para ir nos Estados Unidos. Mas, como eu não fui, meu pai me obrigou. Eu acabei o conservatório. Só que, na Itália, em 2007, aconteceu uma crise econômica devastante, uma crise econômica e social, e não tinha mais trabalho, nem mais dinheiro para fazer nada. Aí eu comecei a pensar que eu queria ir embora. E, finalmente, em 2012, eu fui embora da Itália, e mudei para o Brasil. Isso porque a mulher com a qual eu estava casado é brasileira. Aí eu mudei para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro com 40 graus, abafado para caramba, eu das montanhas, das neves, quase morrendo de calor. Cheguei lá e não falava nenhuma palavra de português. Nada, nada. E, quando você não fala português no Rio de Janeiro, o pão começa a ser mais caro, o leite é mais caro, tudo fica mais caro. É interessante, tem preços exclusivos para quem não fala português. Aí eu aprendi muito rapidamente a falar português. Depois mudei para Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequenininha, que parecia aquele vilarejo de onde eu vinha. Cansei, voltei para o Rio de Janeiro de novo. E, quando voltei para o Rio de Janeiro, aconteceu um desastre. Foi o ponto mais baixo da minha vida, porque eu, de repente, separei da minha mulher, fiquei sem dinheiro e fiquei sem casa. Eu lembro o dia que eu saí de casa, depois de uma briga, com uma malinha, daquela estrola e assim de mão, que cabe na bagagem de mão de avião, e o violoncelo. Era tudo o que eu tinha na vida, naquele momento. Fui na rua assim. Aí, fortunatamente, eu conheci uma pessoa com a qual comecei a tocar em duo, uma minha amiga cantora. Ela me hospedou na casa dela. Eu morei, de favor, um ano e meio na casa dela. Graças a Deus. E, naquele ano e meio, eu entendi uma coisa que foi muito importante. Eu fui tocar em todos os lugares que eu encontrava. Eu comecei a tocar na rua. Comecei a tocar em qualquer barzinho, em qualquer lugar onde me chamavam, eu ia. E onde não me chamavam, também eu ia. Aí, aconteceu que eu fui conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, conhecendo outra, conhecendo outra, conhecendo outra, e um dia fui em um sarau. Um sarau, um encontro de artistas, onde se toca assim. Aí, eu fui lá, toquei algumas músicas. E, logo antes de eu ir embora, chega uma mulher do meu lado. Aí, começa a me xingar em italiano. Ela me chama de filho de mãe desconhecida. E eu, no caso, mando ela tomar num lugar onde não bate o sol mesmo. E, isso foi o nosso primeiro encontro, assim. Eu não conhecia essa mulher. Ela me olha e depois fala, prazer, Maria. Maria Gadu. Falei, prazer. E foi assim que eu comecei a tocar com ela. Aquela noite, tocamos a primeira música junto. E, poucas semanas depois, ela me chamou para participar da banda dela. E aí, tudo mudou. Muito rapidamente. Eu comecei a tocar em vários teatros gigantescos no Brasil. Comecei a viajar muito. E viajar com violência era uma coisa incrível. Você não entende porque você não toca gaita na sua vida. Porque viajar com esse trem nas costas é um problema. E aí, eu comecei a tocar, tocar, tocar em vários teatros. Tocamos em circunstâncias absurdas. Tipo, toquei na festa de uma pessoa que tinha ganhado na loteria. Agora, vocês já conheceram alguém que ganhou na loteria? Eu achava que não existisse. Aquele dia eu tive a confirmação que não. Existem pessoas que ganham na loteria mesmo. Aí, começou a nossa turnê. E a Maria me propus de co-produzir um disco novo dela, junto com ela. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei, Maria, eu nunca produzi um disco na minha vida. Eu não sei fazer isso. Ela falou, vamos fazer junto. E, no final, a gente lançou esse disco, que se chama Guelan. E esse disco foi indicado ao Grammy Latino como o melhor disco de música popular brasileira, em 2015. Aí, eu achei que eu sabia produzir o disco, realmente. E aí, começamos a viajar com a turnê desse disco até chegar em Montreux. Quando cheguei em Montreux, no Jazz Festival de Montreux, eu tinha lembrado que eu dizia que eu queria viajar o mundo, quando eu tinha 14 anos, com a minha música. Eu tinha colocado nos lugares onde eu queria tocar Montreux Jazz Festival. Eu estava lá, nesse palco. No mesmo palco, onde, não sei, tem um disco de Miles Davis, disco de Laibad Montreux. É o mesmo Montreux mesmo. É aquele aí. E foi incrível. E também voltei a tocar na Itália. Como um artista brasileiro, eu fui tocar na Itália. E aquele dia foi... Eu achei trabalho na Itália ainda no Brasil, olha. O máximo. E aquele dia, meu pai, pela primeira vez, se emocionou me vendo tocar. E falou que eu tinha aprendido a tocar para passar minhas emoções para os outros, ao invés de alimentar só o meu ego. E também, depois, eu tomei coragem de fazer meu primeiro disco. Só que eu não tinha dinheiro para fazer meu disco. Aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo na internet. Onde cada um paga um pedaço até você chegar na quantia de dinheiro que você precisa. Aí, um dia, eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu não conheço. Você fala, ok. Ah, Federico, eu vi que você está fazendo sua campanha de financiamento coletivo para o seu disco. Quanto dinheiro falta para você alcançar o seu objetivo? Ah, falta X, assim. Então, tá bom, me passa a sua conta que eu te dou esse dinheiro. Eu falei, o quê? Tá maluco? O quê que você quer em trocar? Eu não quero nada mesmo. Você sabe quem era essa pessoa? Era a mesma que ganhou na loteria que a gente foi tocar antes. Essa pessoa realmente bancou o meu disco. É assim que nasceu o meu disco. E com todas essas aventuras, né? Eu atualmente moro no Rio de Janeiro. Saí daquele vilarejo de 1.200 habitantes. Fui até o Rio de Janeiro. Viajei ao Brasil, voltei para tocar na Itália. Agora estou aqui em Maputo para tocar. E quando as pessoas perguntam, de fato, do que eu tenho saudade, eu não tenho saudade de muita coisa na minha vida. Desapego fácil. Eu tenho uma coisa. Uma coisa da qual eu tenho saudade mesmo. Essa não vai embora. Que é das montanhas. Que não tem no Brasil. Das montanhas com a neve em cima. Que não tem no Brasil. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.